Ó, gente, tô vendo aqui muita cor linda, viu? Vou mostrar pra vocês, ó, bem verão, já comecem a montar o estoque de vocês, viu? Ó, todos esses modelinhos aqui são de 12, né, Neide? Ó, gente, tudo aqui é 12, é aquele tricô de qualidade, tá, ó, deixa eu chicar aqui pra vocês verem. Aí ela tem tanta opção de blusa, cropped, semi-cropped, tem aquelas que são transparentes, ó, tô vendo que tem uma leve transparência também, aquele modelinho que é pepum, olha só que bonito. Esse daqui que é novo, que eu acho que eu mostrei pra vocês na outra semana, ó, que é a regatinha com lurex. Esse aqui também, ó, todos esses modelos que eu tô mostrando pra vocês têm muitas cores, tá bom? Ah, e aqui tem os modelinhos a partir de 10 reais, que é esse daqui, né, Neide? Esse e esse, né? Ó, tinha mais um, mas levou até o do maniquinho. Caramba! Né? Ah, olha, gente, o modelinho no lurex com manga agora, olha que bonito. Isso aqui vende muito final de ano, tá? Principalmente o branco, podem comprar. Ó, aí tem a garrafinha simples e tem as variações da garrafinha, ó, com a gole na alta, com um detalhe aqui na manga. Olha esse como tá bonito. Olha aqui. E tá lindo esse verde, né? É. Aí tem também, ó, a garrafinha com aquela golinha que fica mais alta também, ó, que aí você faz só dobrar. Olha que bonito. E muita cor linda pra vocês, tá? Essa daqui, Neide, também é 12? Tá bem. Ó, gente. Eu tenho a manga bitule, a manga rendada. Ah, olha que bonito. Aquele é um sucesso também, ó, Nayara. Com aquela coloridinha? Essa aqui que é um sutiã. Ah, tá. Que usa de várias formas, né? Isso. Tá 12 também. Ah, esse aí tá 12, né? Olha que bonito, gente. Ó, e tem muitas cores lindas aqui na banca da Neide, tá? Aquele ali que tá com colar, Neide, quanto tá? Esse aqui, 15. Esse tá 15 e esse com colar verde? Esse de colar verde é 20 porque são modal. Ah, gente, aquele tricô modal é um tricô mais grosso, tá? Ó, e aqui o contato da Neide, pra quem ainda não segue. Tem Instagram, tem WhatsApp também, tá? E esse aqui de cima é o número dela, tá vendo? Neide, o número de baixo é o número do filho dela, que é o Felipe. E cheguei na Color Canela. Eles tem loja lá na Juta também. Vocês acreditam que eu passei vergonha? Amiga, tu acredita que eu passei vergonha na semana passada? Eu encontrei um seguidor na Juta. Ele pegou e falou assim, onde a Color Canela daqui? Eu rodei, rodei, não encontrei lá. Aí mandei ele vir pra cá, que eu não encontrei lá. Tá aqui, mano? Pois é, aí eu me abestalei e não encontrei. Ó, gente, vou começar mostrando aqui os crópedes pra vocês. Tem muita cor linda aqui, viu? Ah, esse aqui é conjunto, é amiga? São os nossos modelos. Ah, olha que lindo. Esse aqui é novidade, hein? Ai, deixa eu afastar aqui. Olha só, é a saia e o crópede. Olha essa cor que linda. Deixa eu tirar aqui pra gente ver melhor. Olha só que bonito. Aí qual é esse tecido, amiga? É um jacar. É um jacar, né? Ó, vocês conseguem ver que o tecido tem tipo uma estrutura assim, ó, bem bonito, né? Ó, e o crópede, ele tem bojo. Aí tem essa outra cor também, ó, que eu achei bem lindo. Acho que o branco eu vou vender muito agora pra final de ano, né? Aí o conjunto tá quanto, amiga? Quarenta. Ó, gente, quarenta reais e tamanho único? Tamanho único, sim. Ó, mas ele estica, tá um quarenta e dois, né? Ah, e aquele modelo de saia que tá super em alta agora, ó, que tem a cordinha de um lado e do outro. Aí o vestido tá quanto? Quarenta também, os dois modelos. Ó, é o vestido, quarenta reais também. Tem dois modelos. Agora, esse tecido aqui é diferente, né? Ó, aqui é um tecido e aqui é outro. Ah, eu gostei mais desse. É, pessoal, eu gostei mais desse. Esse é qual? O nome dele é Clashique, só que é um jacar com destúrbio. Olha, gente, já prendendo tecidos. Menina, que coisa maravilhosa! E ele é um tecido grosso, viu? Esse aqui não vai marcar celulite, não, que nem um suplex, viu? Que vocês compram por aí. E aí, é muito bonito. Ó, já acabou, mas vai chegar quando? Já é no mês que vem, já é próximo. Só na outra semana, né? Ó, vocês estão vendo, terça-feira. E nem tá tão tarde assim, ó. Já esgotou a maioria das cores, viu? Ó, e tem... Já acabou? Ó, o cropped já acabou, viu? Gente, olha esse verde como tá lindo. Esse verde é lindo. Ai, eu gostei mais desse tecido aqui, viu? O outro é bom também. Mas eu gostei mais desse daqui, ó. E ele tem bojo. Olha que bonito, gente. O cropped tá quanto, amiga? Três atacadas. Olha, gente, baratinho. É o que? É o canelado, né? Esse é de algodão. Ah, ó. É muito legal falar isso, viu? Esse canelado aqui, ele é mais grosso. É aquele canelado de algodão. Não transpira. É o picado da... Não transpira. Olha que legal, gente. E as cores tão lindas, ó. Olha isso daqui. Olha o tom de verde também, como tá lindo. Olha, tem o telha. E tem branco, tem off, ó. E cores bem nenhum aí pra vocês. Ah, tem regatinha. Acho que quando eu vi, não tinha regatinha, não. Ó, e tem regatinha também. Também é no canelado de algodão, né? Olha, gente, canelado de algodão, viu? Peças de 10 reais aí, ó. Pra quem quer ter aquelas peças, chamariz na loja, né? Muito bom. Ai, gente, essas cores aqui, ó. Tão tudo. Olha que lindo. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Ó, gente. A partir de seis peças, eles já estão enviando pra vocês. Ah, tem esse aqui também, né? Ó, e tem esse outro contato aqui também, tá bom? Lembrando que eles têm loja lá na Juta, tá bom? Fica perto da nova entrada, né, amiga? Nova entrada ali na passarela, né? Parece. Próxima vez eu tenho que gravar pra não me abastalhar. Obrigada, tá? Tchau. E olha essas saias que eu encontrei aqui na Barão. Gente, eu ainda tô na Barão, tá? Ó, bem ali vocês conseguem ver a banca da Neide, ó. E olha essas cores. O fornecedor trabalha com cartela muito grande de cores, tá? Amigo, qual vai ser o tamanho delas? É MG e GG. A longa tá na promoção 3%, né? Isso mesmo. Aí pode misturar tamanho, né? Olha, gente, legal. E a curta, a gente tá saindo por 25, ó. Os dois... 25. MG e GG também. Ah, MG e GG. E elas acompanham as duas, ó, essa faixinha pra fazer a marcação da cintura. Aí o Plus é mais caro, amigo? Não, é o mesmo preço. Essa que é GG, né? Isso. Ah, gente, não aumenta no GG, ó. Também é o mesmo preço. E olha... Vai vestir mais ou menos 44. Ah, vai vestir até um 44, né, o GG? Tá no 44. Olha, gente, muito bom. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Opa! Aí, amigo, tu faz envio no ônibus a partir de quantas peças? Olha, gente, 10 peças. Ele já envia no ônibus pra vocês. Eu cheguei agora aqui na banca do Luiz, ó. Bem na frente do número 969, tá bom? São aqueles pijamas, ó. Vou mostrar de costa porque tem personagem, tá? Você sabe que eu não posso mostrar, ó. Aí aqui... Ele tem os modelinhos em algodão, tá? É 100% algodão. Ele tem modelo tanto sendo short, calça e vestido também. E todos, ó, acompanham essa faixinha aqui pros olhos, ó. Essa máscara aqui pros olhos também em algodão. Ele tem aqui muitas cores, tá? Aí qual é o tamanho, Luiz? Olha, gente, MG e GG. Vai ter, ó, deixa eu mostrar aqui de costa o vestido também, pra vocês verem, ó. Também tem na opção de vestido. Aí o vestido também tem tamanho, né, amigo? P, M e G. E também acompanha, ó, a máscara aí pra olhos. Ó, aqui o contato do Luiz pra vocês, tá? Aqui tem direitinho o endereço pra vocês se localizarem. Lembrando que eu tô na banca da Barão de Ladário, tá bom? Aí tem outra lá na Henrique Dias, né, Luiz? Shopping 3B. Olha, gente, depois eu vou gravar lá nesse shopping. Aí o Luiz, você envia pras meninas a partir de quantas peças? 10 peças. 10 dá pra mandar, né? 10. Aí pode misturar os modelos também? Todos, sim. Olha, gente, então já gravo aqui o contato do Luiz, ó. Tem o Instagram e aqui o WhatsApp pra vocês chamarem ele. Luiz, eu já sei. Aí o de short tá 25, né? O de calça é quanto? 35. 35. E o vestido? 25. Ó, e o vestido é 25, tá, gente? Ah, e tem o modelo de alcinha também. Esse aqui tá 20, né? 20. Lembrando que todas as peças dele são no algodão, tá bom? E cheguei agora na banca do Miguel, que vocês gostam muito, que são aquelas peças, ó, de 10 reais, né? Esse aqui vende super bem na loja. Olha essas estampas como estão lindas hoje, ó. Olha essa decoraçãozinha, como tá linda. Também 10 reais, tá? Aí tu vai ter o shortinho também hoje? A gente fabrica MGGG. MGGG. Aí o shortinho tá quanto? 10 também. Tá 10 também? Olha, gente, ainda não subiu, viu? Aproveitem logo pra comprar aí, montar o estoque de vocês, ó. Tem vários modelos de blusinhas. Tem ciganinha, tem cropped também. Ó, e o shortinho, já vi aqui que ele tem tanto na cor lisa quanto estampas também. A mesma coisa as regatas. Olha aquela que linda. Tem aquelas... É tipo esferazinhas de madeira, né? Ai, gente, as estampas hoje estão lindas. Ó, aí ele vai ter modelo ciganinha, vai ter regata, ó. E as alcinhas são reguláveis, né, amigo? Aí o tamanho delas, das blusinhas. Ciganinha é tamanho G, tamanho único. E as regatas é MGGG. E short também, MGGG. Abriu uma regatinha pra gente ver, pra mostrar pras meninas. Ó, gente, isso aqui é um fornecedor de ouro que eu tô mostrando pra vocês, viu? Porque é fornecedor que trabalha com tamanho, fornecedor que tem cores e que tem estampas também, viu? E o pedido mínimo ele vai já falar pra vocês. É bem pouquinho aí que ele exige pra enviar rapidinho. Vocês conseguem fechar pedido. A partir de 10 peças. 10 pecinhas já manda? Isso. Olha, gente. E a excursão, tá? Aí tem que ficar aqui localizado no Braz, né? Isso. Se for no correio, a partir de 20 peças. Aí tu faz envio toda semana pras meninas? Sim. Tudo pelo WhatsApp, aí te convina direitinho. Me dá o teu cartão já pra passar pra elas. Ó, gente, aqui o contato dele, tá bom? Aí vocês vão falar com o Miguel. Aqui tem o Instagram e tem o WhatsApp também, ó. E lembrando que é excursão, 10 peças, correios, 20 peças. Modelo que tá super em alta agora no Braz. O fornecedor vai ter esse daqui colorido, que eu achei muito lindo. E vai ter esse outro aqui também, ó. Em cor totalmente lisa. Aí ele tem uma fenda aqui na frente. Olha que bonito. Na viscose. É forrado, viu? E a alcinha é regulável. Ele tem bojo e tem essas duas aberturas aqui na lateral, ó. Que dá pra fazer a regulagem, tá vendo? Que tem aqui em cima e tem aqui embaixo também. Aí é tamanho único, é amigo? Ó, tamanho único. 40 reais. Eu gostei mais desse modelo aqui, ó. Coloridinho. Lindo, né? Ó, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Ó, e o fornecedor envia a partir de 10 peças pra vocês. Já segue lá no Instagram, que aí você consegue acompanhar todos os modelos que o fornecedor vai ter disponível. E mais vestido, né? Porque nunca é demais. Modelos de manguinha, como vocês me pedem. Eu confesso que esse é o modelo que mais eu vendo na loja, tá? Modelo com manga, mais fechado. Aí qual é o tecido, amigo? É tecido viscose. É viscose, né? Olha, gente. Na viscose. Aí esse tá custando 48, né, amigo? 48. Olha, gente. Essa estampa como tá linda. Tá vendo que ela tem uma faixa aqui na cintura, né? Olha que bonito. Aí tem lastex. Olha, ele tá abrindo aqui pra gente, ó. Olha que linda essa barra. Perfeito, né? Esse também tá custando 48. Aí vai ter tamanho deles, amigo? Tamanho 1. Tamanho único. Vai até um 42, mais ou menos? É 44. Olha, gente. Vai até o 44, ó. Essa manga aqui também é tua? É. Olha esse, gente. Aí esse aqui também, 48, ó. Esse já veste o número maior, né? Não, é o tamanho do mesmo. É o mesmo tamanho? Nossa, gente. Muito bom. É 44, esse mesmo. Ah, ele tem lastex aqui atrás, ó. Olha, eu acho que esse aqui vai vestir até um 46, viu? Bonito, né? Aí o de plá. Olha, a gente também, 48. E aqui, ó. O fornecedor já tá fechando, tá? Cheguei um pouquinho tarde. Mas aqui são as cores. Aqui tá 48, né? Ah, gente. 40. Olha que bonito. É o cropped com a calça. Qual é esse tecido, amigo? Malha lisse. Malha lisse? Olha, gente. Diferente. Primeira vez que eu vejo esse tecido aqui no braço. Ó, e aqui todas as estampas, ó. E cores que o fornecedor vai ter, tá bom? Semana que vem eu volto mais cedo. E aí eu gravo mais modelos dele pra vocês. Aqui o contato. Tem Instagram, ó. Tem o WhatsApp. Aí, amigo, tu envia no ônibus a partir de quantas peças? 10 dá pra mandar? Ó, gente. 10 peças. Já vai estar enviando aí no ônibus pra vocês. Olha esses modelos. Que lindo, gente. Esses daqui estão custando 35 reais. Qual é o tecido, amigo? É viscolhinho, né? Ah, viscolhinho forrado. Olha aqui. Gente, olha que cores lindas que vai ter aqui. O fornecedor vai ter tanto o modelinho Compo A, quanto as cores lisas também. Ai, olha esse verde. Como tá lindo. Não sei qual que tá mais bonito. Se é as cores lisas ou são os modelos Compo A. Aí é tamanho único, amigo? Ah, gente. O fornecedor vai ter tamanho M e G. Eles têm bojo. Tem GG também? Aí aumenta? Quanto que fica o GG? Ah, fica 38, né? Ó, o GG fica 38 reais. Ele é aquele modelo que tem a abertura abaixo do busto. Olha só que bonito. Aqui o contato do fornecedor. Ó, 10 peças. O fornecedor já enviou no ônibus pra vocês. Vou tentar pegar o contato aqui desses macacões que eu achei muito lindo. Eu amei esse modelo aqui, mas eu acho que eu gostei mais daquele que tem a alça mais grossa lá em cima, ó. Olha que lindo. Esse daqui acompanha o cinto encapado. Ó, é um cinto de qualidade, tá? Ele é alcinha. Deixa eu mostrar aqui. É regulável, tá? Aí é aquele modelinho que tem pinça. Aqui, ó, deixa eu afastar pra mostrar como que é a perna embaixo pra vocês. Aqui ela dobrou, mas você pode usar reta também. Aí aqui, ó, as cores disponíveis que ela vai ter hoje. Tem muita cor linda. Aí vai ter tamanho dele, amiga? Sim, tem tamanho. M e G. Olha, gente. M e G. O G tá vestindo o quê? Um 44? 44. Olha, gente. O G é um 44. Tá bom. E olha esse outro modelo aqui. Esse já é jogger. Tá vendo ali, ó, o elástico na perna. Olha que lindo. E a alcinha já é mais grossa em cima, tá vendo? Ó, tem uma sustentação maior aí pro colo. Também acompanha assim, tem tapado. Ah, que eu não falei. Esse tá quanto, amiga? Esse aí tá 60 até cada... Dá pra fazer até 55. Em cima de 10, assim se tem. Ah, comprando acima de 10 peças, gente, ela libera por 55. Menos que isso, é 60. E esse aqui, ele fica 55, né? Comprando a quantidade maior, dá pra dar desconto também? Dá também. 53, dependendo da quantidade. Olha, gente. Dependendo da quantidade, até 53 ela faz pra vocês, tá? E as cores estão muito lindas. Isso aqui é conjunto, amiga? É conjunto, amiga. Aí tá quanto? Esse daí tá 50, atacado 45. Olha, gente. 50, atacado. E 45 comprando mais peças, né? Isso, isso. Olha, gente. E o vestido, amiga? Esse daqui de poá tá quanto? O vestido tá 55, atacado 50, amiga. Olha, gente. 50 no atacado. Ele tem bojo. Olha que bonito esse detalhe. A alcinha também é regulável. E ele tem camadas. Ele tem forrado, né? Isso. Vamos ver aqui os fundos dessa menina. Tem bojo também. Olha, é forrado. Tá vendo ali a camadinha branca? Ele tem bojo também. Aí esse aqui tem... Ah, tá aqui as opções, né? Tudo em poço. Olha, que bonito, gente. O verde mais escuro. Tem animal print. Ah, olha esse roxo. E tem no preto também. Aí o animal print tá quanto? Tá 55, amiga. Aí esse tá 50 no atacado. É no vescolhinho, tá? Ó, vou mostrar aqui. Ó, tá vendo ali o forro preto? Ó. Ó o som da menina. É forradinho. E no peito ele é todo de lastex, tá? Aqui o contato da fornecedora pra vocês. Ela fica bem de esquina. Aí, amiga, no ônibus 10 peças dá pra enviar? Dá. Dá pra enviar. Ó, 10 pecinhas. Ela já despacha aí no ônibus pra vocês. E vamos de plus aqui pras mãos que me pediram. Eu tô bem aqui no entorno da praça, tá? Ali, ó, vocês veem a igreja. E essa rua aqui é a Barão, tá bom? Olha, esses modelos cilindros do meu amigo já tá desmontando a banca, ó. Aquele lá que ele pegou é 60, que é longo. E esse modelo aqui que é mais curto na frente, ele é 55. Olha só que bonito. Aí vai ter G e extra G, né, amiga? Ó, G e extra G. E tem muitas cores disponíveis, tá? O extra G vai vestir até que número, amiga? Até 54, amiga. Olha, até o 54, viu? Tá muito bom. Ó, e nas costas, vocês podem ver que tem lastex, tá vendo? Então estica bem, vai vestir aí. Acho que até um número maior. Ó, e aqui as cores que eles vão ter disponíveis. Aqui o contato pra vocês e o fornecedor envia no ônibus a partir de 10 peças. Ah, esses vestidos aqui me chamaram a atenção de longe, porque tá super alto agora. Estampo floral e eles estão muito lindos, né? Vou mostrar aqui, ó, o comprimento deles pra vocês. Esses daqui estão custando 50 reais e são no tamanho único. É aquele modelo, ó, que o peito é todo no lastex e a manguinha fica mais armada. Olha que lindo. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Aí, amigo, tu envia no ônibus a partir de quantas peças? 10. Ó, gente, 10. Ele já envia no ônibus pra vocês. Olha essa banca aqui, como tá bem recheada. Amiga, quanto tá esse primeiro modelo? 3 por 100, amiga. Olha, gente, 3 por 100. M e G. Tem muitas cores aqui na banca, tá? O fornecedor trabalha com cor lisa, com estampa também. Aí esse aqui também entra na promoção, né? 3 por 100. Ó, gente. Ele tem bojo e é aquele modelo, ó, que dá amarraçãozinha na frente, alcinha regulável. Aí o macaquinho também entra na promoção? Sim. Olha, gente, que bonito. Esse daqui tá quanto? Esse é 40, o tecido do, né? Ó, esse aqui é o tecido do, né? Aquele tecido que não amassa, né? Aí esse aqui tá saindo por 40. Ele vai ter tamanho também? Tamanho único dele. Ele vai estar saindo por 40. Ai, gente, olha que lindo como fica esse modelo. Ó, já segue lá o fornecedor no Instagram pra acompanhar as novidades, viu? Porque tem muita peça linda. Perfeito. A gente vai lançar novas novidades. Ai, perfeito. Aí vai chegar quanto semana que vem, já tem? Daqui uma ou duas semanas, mais ou menos. Daqui a duas semanas, né? Ah, então volto aqui. Aí esse aqui é teu também? Sim, eu também. Aí esse rosa tá quanto? Tá 55, de certo. Ah, 55. Ah, gente, ele é aquele modelo que dá pra fazer várias formas, trançando lá em cima, sabe? Fica bem bonito. Aí qual é o tecido? Liganete. É, liganete. Lindo, né? Ah, e é forrado. Aqui as cores disponíveis. Aí esse tá quanto, amiga? Desculpa. 55. 55, né? Ó, gente, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Ó, tem o Instagram, tem o WhatsApp também. Aí a amiga envia no ônibus. A quantas peças? Até 10. Pode entrar pra qualquer modelo. Olha, gente, 10 peças e pode variar os modelos. E olha esse arraso de mulher que eu encontrei aqui na rua. Olha que mulher linda. Ei, já deixa teu Instagram pra as meninas te seguirem. Arroba Marisante. Marisante? Isso. Mari com Y, underline, Sante. 2, 3, Y. Gente, olha que mulher linda. Aí esse conjunto que ela tá vestindo, ele tá puxando 55, né, amiga? 55 atacado. Olha que... Lindo, tapado, liso e listrado. Olha as costas. Olha, gente, que lindo. É aquele cropped, ó, que ele tem a amarração aqui. Então vai vestir até o número maior, né, amiga? Até um GG, 44. Olha que lindo. Mulher tá linda demais. Muito obrigada. Olha que arraso. Ó, e aqui as outras estampas, ó, que o fornecedor vai ter, tá bom? Tem cor lisa, tem o listrado e tem o estampado também. Ó, contato pra vocês e eles fazem envios no ônibus a partir de 6 peças. Olha o papo. E já pegando o fornecedor, fechando. Olha esses modelos que lindos. Bem aqui na frente da igreja, tá? Não tem erro. Esse verde tá quanto, amiga? 45. Ó, 45. Aquele modelo ciganinha, ó, o peito todo no lastex. É na viscose, né? E esse outro aqui tá quanto? 43. 43, gente. Ele tem bojo, ó. É na viscose também. E ele tem uma fenda aqui na lateral. Olha que bonito, ó. Aqui algumas estampas que o fornecedor vai estar disponível. Já tá guardando tudo. Aqui o contato. Aí no ônibus, amiga, envia a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. Ó, 10 peças, vocês já garantem aí o envio. Conjuntinho de duas peças. Vem aqui na frente da igreja, ó. O fornecedor vai ter tamanho P, M, G e GG. Não aumenta o preço, tá? O tamanho maior. Ele vai ter muitas estampas também. Ah, e vai ter esse aqui também, né? Olha que bonito. Aí esse aqui tá quanto, amiga? Esse tá 30 também, amiga. Esse é 30 também, né? Ó, gente. Ele vai ter M, G e GG. É no crepinho, né? Isso, o crepinho é lastano. Ó, no crepinho que é lastano. A alcinha é regulável. Ó, o short também, na mesma pegada de estampa. Olha que lindo. E esse daqui é o conjunto de duas peças, tá? É o kimono com o shortinho. Também vai ter tamanhos, ó. E muitas opções de estampas. Aqui o contato pra vocês. Aí envia, amiga, a partir de quantas peças? No ônibus. Dez dá pra mandar, né? Isso, encomenda. Ó, e envia-os no ônibus a partir de dez peças pra vocês. Vestidos aqui na esquina da igreja, ó. Que a igreja, eles ficam bem de esquina. Não tem erro. Gente, e são tecidos diferenciados, tá? Qual é esse tecido aqui, amigo? Tu falou? Hyper. Gente, é um tecido muito bom, viu? Ó, esse primeiro modelo aqui tá 70. Esse do meio, 65. E esse amarelo aqui, ó. O conjunto também tá custando 70. Aí vai ter tamanho deles, amigo? Tem. Esse aqui tem... Todos tem MG. MG, né? Só esse que é tamanho único. Ah, só o amarelinho que é tamanho único. E aqui, ó. As cores que o fornecedor vai ter disponível, tá, gente? E lembrando que o tecido é muito bom. Ó, aqui o contato pra vocês. Aí no ônibus, amigo, quantas peças você envia? Acima de dez. Ó, acima de dez peças, eles já enviam pra vocês. Tem assim, tem cropped. Ai, que lindo! Quanto tá o cropped? Quarenta. Olha, gente, cropped no lese, quarenta reais. Aí já tô vendo aqui o P. Vai ter até o G? Olha, gente, PM e G. E aquele modelo de amarração. Mostrar aqui de perto? Olha que peça linda. Ó, e mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês. E vamos de mais modelinho aqui no plus size, ó. Os modelos aqui, começar mostrando o mais barato, que é esse daqui. Esse tá custando quarenta reais. Esse é no... É no viscolhinho, né, amiga? Ó, é no viscolhinho e é forrado, tá? Aquele modelo que tem lastex na cintura. Olha esse verde como tá lindo. Ele tem a parte de cima mais grossa da alça, pra dar uma maior sustentação. Também é no viscolhinho e é forrado. Esse tamanho aqui vai vestir até que número, amigo, verde? Quarenta e quatro, quarenta e seis. Ah, ó. Quarenta e quatro, quarenta e seis. Esse aqui acho que veste maior, né? Maior. Veste aí, quarenta e cinquenta. Ó, até os cinquenta, gente. Aí esse modelo aqui, ele tá cinquenta, né? Ó, cinquenta reais. Esse aqui? Cinquenta. Cinquenta também? E o curtinho, gente, tá custando quarenta e cinco reais. Olha que lindo. E aqui as opções de cores que o fornecedor vai ter hoje. Aqui o contato. Ó, amiga, tu chega aqui na rua, que horas? Ah, meia-noite. Meia-noite já tá aqui? Eita, gente, ó. Esse é daqueles fornecedores que já tá cedinho aqui na rua, tá? Já segue lá no Instagram e salva aí o número do WhatsApp. Calças alfaiataria, quarenta e cinco reais, tá? Amigo, tem do P ao G, é? P, M e G. Olha, gente, P, M e G. E olha essas cores aqui como estão lindas. Ó, acompanha aquela faixinha pra fazer a marcação. E a faixinha, ela é solta, ela não é fixa, tá? E aí, são modelos clochar que ele tem hoje, ó. Que é assim, no cois. Olha que bonito. Aí essas daqui, qualquer uma, quarenta reais, tá? Ela é mais reta embaixo, ó. Aqui o contato do fornecedor e dez peças. Ele já enviou no ônibus aí pra vocês. Gente, e olha essas peças aqui que lindas, ó. É tamanho único, é amigo? Ah, olha, gente, que legal. Vai ter tamanho M e G. É no viscolhinho, ó. Tem essa parte aqui que eu acho bem legal que você consegue regular. É como você quer que fique aqui a parte do busto, né? Menor, maior também. Aí tem elástico na cintura. Ó, deixa eu me afastar aqui pra vocês verem melhor. Olha que bonita. Deixa eu mostrar aqui as costas. Ó, tem lastex nas costas. Tem zíper também. E a alcinha é regulável. Deixa eu mostrar aqui as cores que o fornecedor vai ter hoje, ó. Olha que bonito. Olha esse como tá lindo. E o verde também, ó. Aí lembrando que é tamanho M e G. Quarenta e cinco reais, tá? Aqui o contato do fornecedor. Opa. E eles fazem envios a partir de dez peças no ônibus. Olha que blusinha linda, ó. Essa daqui tá custando doze reais. Ela é no crepinho. Tem PM e G. É legal, né? Que vai ter a graja aí completa. Olha só que bonito esse verde e o rosto também. Aí ela tá custando doze reais, tá? Tem esse detalhe aqui de amarração. E a calça tá custando trinta e oito. A calça é aquele modelo que tem um coiso mais largo. Tá vendo? Aí essa daqui vai ter tamanho M e G. Ó, deixa eu mostrar ela de longe pra vocês. Acompanha a faixa fixa, né? Pra fazer amarração. Olha a amarela como tá bonita. E aqui as cores disponíveis que o fornecedor vai ter hoje, tá? Essa daqui é da blusinha, né amiga? Ah, essa daqui é da pantalona. E esse daqui são as cores da blusinha. Ó, aqui o contato. Amiga, tu faz envio no ônibus? Cinco... Olha, gente. Cinco peças ela já envia no ônibus pra vocês, tá? Salve o contato. E olha esses shortinhos aqui. Vai ter disponível no tamanho M, G e GG. Ó, tem elástico aqui em cima, tá? Cordãozinho é só pra dar o lacinho, mas ele não dá pra regular. E aqui todas as cores que o fornecedor vai ter disponível. Eu achei lindo esse daqui no Poá. Ó. Esse outro aqui também. O de florzinha também, né? Tá bonito. Aí liso, ele só vai ter o preto. Tá bom, obrigado. Aí esses daqui estão custando 12 reais, tá? O fornecedor fica bem na frente, ó, daquele supermercado chinês. Hong, Hui, não sei o que lá. Aí aqui o contato dele. E ele envia no ônibus a partir de 20 peças. E olha essas peças aqui, que lindas que eu encontrei, ó. Amigo, quanto vai sair o cropped? Tá 10, amiga. Ó, o cropped, gente, 10 reais. Vai ter outras cores também dele? Vai, só que acabou agora. Caramba, gente, já esgotou. A mulher passou, levou tudo. A calça tá quanto, amiga? Tá 30. Olha, gente, a calça é 30. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar bem pra vocês. É aquele tecido sarja light, tá? Aí ela tem a faixinha, ó. Acompanha a faixinha pra fazer marcação. Aí ela é qual o tamanho, amiga? Eu botei P&M também. Olha, gente, P&M, legal. O vestido tá quanto? Tá 3 por 100. 3 por 100. Ó, esse aqui é na viscose. Olha que bonito. Tem elástico também nos punhos, ó. E na parte de cima também pra usar como ciganinha. E esse outro aqui? É o mesmo modelo. Ah, também entra na... Ah, porque acho que esse aqui... Ah, subiu a manga, né? Ó, gente, esse aqui também mais uma estampa disponível dos modelinhos 3 por 100. Aí são essas estampas aqui, é? Essas estampas PMG. Olha, gente, PMG. Muito bom, viu? Pra quem quer fugir aí do tamanho único. Vai ter 6 opções de estampas. Aquela cor lisa ali é da calça, né? Ó, gente, mais uma cor também da calça. Aqui o contato do fornecedor. E eles fazem envio nos ônibus a partir de 200 reais. Bem naquele fornecedor dos croppeds, ó. Que é estilo camisaria, né? Fica bem na frente aqui dessa loja, ó. RCTEL. O número é 877. Porque tá escuro, não vai dar pra ver. Aí ali também tem 879-889, tá? Ele tá sem cartãozinho hoje, mas tem aqui o Instagram, ó. Esse daqui. Já o ponto Vargas, tá bom? E aqui, ó. Já tem algumas fotos dos produtos que ele tem disponível. Outra dica também que eu quero dar pra vocês é que, às vezes, o fornecedor, ó. Tem uma banca pequena e ele não consegue expor todos os produtos que ele tem, tá bom? Mas lá no Instagram, no WhatsApp também, aqueles que trabalham com catálogo, você consegue ver todos os produtos que o fornecedor vai ter. Ó, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui os croppeds. Olha que bonito. Acho que ele tem vários tecidos. Deixa eu só ele terminar aqui e já tem D. Ai, olha essa como tá uma gracinha. Ó, ele vai ter tanto no crepinho quanto no viscolhinho, tá bom? Acho que essa aqui é de viscolhinho, é. Ó, e o legal é que ele vai ter tanto cores estampas, né? Também cores lisas. Olha só que bonito. Olha você mostrando como tá bonito. Ó, esse aqui já é no tecido viscolhinho. As estampadas, elas são no crepinho. Ó, e aqui mais umas opções das estampas. Essa blusinha, ela tá custando 20 reais. Aí vai ter tamanho dela, amigo. Olha, gente. Tamanho M e G. Hoje ele tem também um macacão. Olha só como tá bonito. Aí esse tá quanto, amigo? 45. Ó, aí esse aqui tá custando 45 reais. Ele tem uma fenda aqui na lateral. Ó, tem o lastex aqui na cintura. E ele tem bojo. E esse negócio aqui dá pra usar de várias formas, né? Pra trançar e tal. Aí esse aqui é tamanho único, amigo? Ó, esse aqui é tamanho único. Ó, a gente tem também a calça de linho. O fornecedor trabalha com tamanho M, G e GG, mas agora já esgotou os tamanhos maiores, tá? Ele só vai ter o tamanho M. Lembrando que eu tô gravando pra vocês numa terça-feira, viu? Já teve tamanho que esgotou. Ó, eu vou mostrar mais longe como ela fica. Muito linda, né? Ó, com a barrinha dobrada. Ela é o modelo que tem o botão encapado e tem as pinças também. Olha só que bonito. E o cos dela aqui atrás... Ai, não vai dar pra mostrar. Mas ele é bem largo. Aí essa daqui tá custando 35 reais. Eu amo o linho cru. Ficou bem chique, né? Amigo, aí tu faz enviar a partir de quantas PS no ônibus? Eu tenho 10 pescantinhos. 10 dá pra mandar, né? Aí pode misturar também? Aí, sem problema. Qualquer coisa, nós fazemos tamanho e coisa. Então tá bom, obrigada, tá? Nada. Tchau. Vamos fixa. Tá bom, obrigada. Nada, obrigada a você. Olha esses conjuntos aqui, que lindos. É no moletinho. Ó, esse primeiro aqui é a blusa com o shortinho. E olha essas cores que perfeitas. O fornecedor vai ter tamanho M e G disponível. E olha essa cartela de cores aqui. Que coisa mais linda, ó. E aí também vai ter esse outro conjunto aqui que é na calça. Também no moletinho. A calça tem bolso, ó. E aí é um semi-cropage, né? Esse tá custando 45 e esse tá custando 38. Ambos tem tamanho M e G, tá? Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amiga, faz enviar a partir de quantas PS? Ó, acima de 6 PS, ela já vai estar enviando um ônibus pra vocês. Gente, e olha as t-shirts plus. Que coisa mais linda. São aquelas t-shirts que tem aplicação, ó. Que tem o strass também. Tá vendo aqui o brilhinho, ó? Essas aqui são na viscolaicra. E estão custando 15 reais. Aqui mais estampas, ó. Que fornecedor vai ter disponível. Aí, amigo, ela veste até que número, mais ou menos? Ela é um GG. Mas ela veste de um 44 ou 46. Ah, até um 46, né? Gente, porque a viscolaicra é aquele tecido que é bem levinho. E que ele estica também, tá? Então, eu acho que talvez ele vai vestir até um número maior também. Se a cliente não se incomodar, né? Que fique mais coladinha. Igual as blusas que eu uso. Ó, e tem muitas cores e muitas estampas lindas, tá? Aqui o contato do fornecedor. E ele faz envio no ônibus a partir de 10 peças. E aqui na banca, aceita Pix também. E olha esse vestido plus aqui. Que bonito, ó. Esse tá custando 50 reais. Ele é no viscolinho. Tem esse detalhe aqui, ó. Pra fazer a regulagem. Desse detalhe no busto. Olha que bonito, gente. E ele tem duas camadas aqui embaixo. Ele vai ter mais estampas, amigo? Ó, vai ter mais estampas. Mas hoje já acabou, né? Meu Deus do céu. Já esgotou, gente. Só amanhã, na quarta-feira, que ele vai conseguir fazer reposição. Aí, esses modelos aqui, tá quanto, amigo? 40 reais. Ó, esse daqui, 40 reais. É tamanho único? Tamanho único. Ó, tamanho único. Aqui ele vai estar disponível, ó. Em quatro cores. Um, dois, três, quatro, né? É. Ó, ele vai estar disponível aqui. Em quatro cores. Eu amei esse daqui, ó. Bem quente, né? Aí, esse daqui é a estampa do vestido, né? Aí, esse vestido aqui, ele veste até que número, amigo? Um GG. Um GG até um 44, 46? Ó, a gente tá o 44, 46, tá? Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amigo, tu envia a partir de quantas peças? 10 dá pra mandar, né? Ó, gente. 10 peças, ele já manda no ônibus pra vocês. Infantil aqui pra vocês, ó. Muitas opções. O macacão, ele vai estar saindo por 18. Ele é... Qual é o tecido, amigo? Malha. É malha, né? Ó, gente, bem fresquinho. Esse conjuntinho love tá saindo quanto, amigo? 20 reais. Aí, qual é a numeração dele? 4, 6, 8 e 10, viu, gente? E aqui também, ó. Além dos conjuntinhos, eles têm as blusinhas disponíveis também pra quem quer comprar separado. Essas daqui de aplicação, amigo, sai por quanto? Olha, 12 reais. Ai, gente, olha que lindo! Mini influencer. Ai, essa daqui é 10 reais, ó. Qual é o tamanho? Já carnaval, né? Ai, que bonitinho, gente. Tá lindo esse. E o conjuntinho canelado, amigo, tá quanto? Também tá 20 reais, ó. Olha, gente, também tá 20 reais, ó. E a estampa, ela tem aqueles estratos. Olha que bonitinho. Ó, e tem muitas opções de t-shirt aqui. São na... Ele tem na opção de viscolaicra. E tem também no canelado, tá? Tudo com aplicação. Olha que bonito. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amigo, tu envia a partir de quantas peças no ônibus? 15 peças, né? Ó, gente, 15 pecinhas. Ele já vai estar enviando pra vocês. E olha essas cores aqui, ó. Que lindas, tá? Qualquer modelo que eu vou mostrar pra vocês é conjunto. Tem conjunto, tem vestido 80 reais. Ai, qual é o tecido, amigo? Tricoline. É, tricoline, né? Ó, gente, tricoline. Aí tem a alcinha regulável, tá? E ele vai ter disponível tamanho P&M. Ó, vestido também, 80 reais, ó. Mais uma variação de cor daquele modelo de conjunto que tinha lá fora. Ó, e aqui qualquer modelo dele tá custando 80 reais. Até aquele conjunto ali também, ó, com cropped de camisa. Tá vendo que bonito? Ó, contato pra vocês. Aí, amigo, tu envia a partir de quantas peças? A partir de mim, 15 peças. Olha, gente, 15 peças. Ele já envia pra vocês. E olha esses modelinhos aqui. Tem na malha jacá. E tem esse aqui, que eu acho... É o jacá também. É aquela malha crepe, né? Ó, que é aquela malha que estica, tá bom? E fica super lindo no corpo, ó. Aqui tem a partir de 11 reais. E esse outro modelinho aqui, ó, tá custando 18. Aí, atacado aqui na banca, é quantas peças, amiga? 4 peças. 4 peças. E pra envio? Tá, 350 reais, então. Ó, 350 reais eles já enviam nos ônibus pra vocês, tá? Aqui tem o Instagram, ó, e tem o endereço certinho pra vocês se localizarem aqui no New Bancas. E olha essas blusinhas aqui, que lindas, ó. É, qual é o tecido, amiga? Viscolinho. É viscolinho, né? Ó, ela tem tanto modelo de manguinha, tá vendo? Ah, olha esse como tá lindo, gente. Olha aqui. E tem esse outro modelinho aqui. E aquele da verde também. Olha só. Aí, essa de manga tá 22, PMG e GG. E o modelo de regatinha tá saindo por 17, também com grade, tá? Olha esse como tá lindo. Olha esse também. Ó, e fornecedor tem uma grade muito grande, tá? Uma cartela muito grande aí de cores pra vocês escolherem. Aqui o contato. Olha, gente, 20 peças. Ela já envia nos ônibus pra vocês. Olha esses vestidos, que lindos. Deixa eu só ver aqui qual é o tecido. É, viscolinho. Amigo, quanto tá? É 70. Esse daqui é 70. Aí esse? Também? 70 reais. Olha, gente. 70 reais. Vou mostrar aqui o comprimento deles pra vocês verem. Aí tem modelo de alça. Tem aquele modelo que tem babado em cima. Modelo com manguinha. Olha como esse tá lindo. Esse ciganinha. E esse outro de alcinha. Olha só. E aqui embaixo tem esse detalhe. Olha que bonito. Lindo, né? E aqui, ó, todas as cores que o fornecedor vai ter disponível. Vai ter listrado. Ó, e vai ter as estampas florais também. Aqui o contato pra vocês, ó. Tem Instagram, tem WhatsApp também. Olha, gente. Seis pecinhas, ele já vai estar enviando. Ó, já passar o contato pra vocês. O fornecedor trocou de Instagram, mas o WhatsApp é o mesmo, tá bom? Então já salva aí. Aí aqui são as basiquinhas. O fornecedor vai ter modelo. Tanto com manguinha, quanto de alça. Aí são na viscolaicra, tá bom? Aí, amigo, qual vai ser o tamanho? PMG e GG. Eita, gente. Tem P, N, G e GG. O modelo com manga tá quanto? É 12. É 12, né? Ó, e aqui todas as cores que ele vai ter disponível. Ah, e a regatinha tá custando 7 reais. Olha que lindo esse verde. Aí também vai ter do P ao GG. Olha aquela variação ali de animal print. Tá linda, né? Ah, e vai ter uns também com... Aí esse aqui, amiga, é quanto? Tá 20. Ah, essa daqui é 20 por causa da estampa, tá? E é algodão 100%. Ó, mas o fornecedor tem muitas cores aqui, tá bom? E pra envios, a regatinha a partir de 20 peças. E essa de manguinha a partir de 10 peças. E mais contatos de blusinhas pra vocês. Eu achei esse modelo aqui muito lindo, ó. Esse primeiro e o segundo. Acho que tão um charme, né? Eita, essa banca toda aqui é dela. Ó, as blusinhas estão custando... Essas de manga, tá? Quanto, amiga? 22 atacadas. Ó, 22. A atacada aqui na banca é quantas peças? Ó, 5 peças. Já garante preço de atacado. E essas aqui que são modelos de regatinha é entre 16 e 17 reais. Ó, e o fornecedor trabalha tanto com estampas quanto cores lisas também, ó. Um modelo mais lindo que o outro. E aqui a variedade, ó, de cores e estampas que eles trabalham, tá? Ó, gente, aqui o contato. Tem Instagram, já segue lá pra acompanhar as novidades. E o mínimo pra envio nos ônibus é 300 reais. Lembrando que é fabricante, hein? E aqui no New Bancas vocês também encontram, ó, moda fitness, tá? Vocês sempre me pedem, né? E aí quando eu encontro tanto fitness, infantil e plus, também sempre tô gravando pra vocês. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho das peças. O conjunto tá quanto no atacado, amigo? 40, amigo. Olha, gente, 40 reais. O top tem bojo, né? É removível. Aí qual é o tecido? É poliamida 3D. Poliamida 3D, tá? Aí essa primeira bermudinha tá quanto? É 25. 25, qual o tecido? Poliamida também. Olha, gente, poliamida também. Vocês sabem que é um tecido bem superior ao suplex, tá? E aí os modelos de legging, amigo, tá? Quanto? 40. Só a casa. 40. O conjunto 60. E o conjunto 60. E essa legging aqui é roxa? 3D35. Ah, 3D35. Aí me fala qual a numeração que vai ter aqui na banca. Do P ao GG. Gente, do P ao GG. O GG vai tá vestindo o quê? Um 42? 46. 46? Olha, gente, que bom. Tamanho muito bom, viu? Ó, aqui o nome do fornecedor pra vocês. E aqui o contato, tá? O Instagram é esse, ó. Zadit Underline Modas. E aqui o endereço certinho pra vocês conseguirem se localizar no Newbancas. Ó, tem banca no Canindé também, é? Também, tem. Ah, gente, também tem banca lá no Canindé, tá bom? Ó, já salvei o contato. E vocês vão pirar com esse precinho aqui, viu? Que eu amei. Olha só, esses vestidos aqui... Ai, deixa eu me virar aqui. Esses estão custando 35 reais. Olha que lindos. Amiga, é tamanho único, é? Gente, PMIG. Muito bom, viu? Ai, deixa eu ver qual é o tecido. Ai, é no bengalinho. E aqui, a variedade de cores, ó, que o fornecedor vai ter. Trabalha com tamanho e trabalha com cores também, né? Isso é muito bom. Ó, o blazer é aquele que tem modelo de botão que fecha na frente. Ai, esse tá custando 30 reais, gente. Ai, o blazer vai ter tamanho também? PMIGG, muito bom, viu? E o macacão, amiga? 35 macacão, PMIGG. Ah, o verde, né? E esse rosa? Ah, o rosa tá 40. E o verdinho tá 35, ó, porque ele é mais curto. Tá vendo aqui a diferença? Ó, vou passar aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amiga, envia a partir de quantas peças? Ó, 12 peças, vocês já garantem o envio. E olha aqui, a banca dela é bem grande, viu? Ó, tudo isso daqui é dela também. Fala os preços aqui pra gente. Esse? 35. Esse 35 também, né? Aí, esse aqui? 40. 40. Esse salopete, 35. O rosinha? 40. 40. E o azul, 38, né? Olha, gente, que lindo. Aí, aqui na banca, amiga, é quantas peças? Doce. Ah, não, aqui na banca é três. Ó, gente, e comprando presencial, três pecinhas já garante o preço de atacado. E olha esses modelos aqui, que lindos, ó. Vai até ali no azul a banca dela. Bem grande, né? Muitos produtos. Esse macacão aqui tá quanto, amiga? Olha, 80 reais. Gente, olha que coisa mais linda. É no lurex. É bem levinho, tá? Quem mora em cidade aqui, a gente não fica com medo de comprar, não. Aí, vocês conseguem ver que ele tem um shortinho por dentro? Ele tem bojo também, amiga? Tem bojo. Ah, ele tem bojo. E acompanha essa faixinha pra fazer a amarração. Aí, vai ter tamanho dele, amiga? Tamanho único, né? Olha, gente, do 38 até o 42. Aí, aqui é macaquinho, é? Olha, ó. Eu achei que era short e body, ó. Mas é macaquinho. Esse aqui vai tá, ó, 3% aqui na promoção, tá? Lembrando que quando eles fazem promoção, já é final de estoque, tá bom? Então, tem que correr, né? Pra garantir aí esse precinho. Aí, o body tá quanto, amiga? 35, deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês, ó. Que é no jacar. Vocês conseguem ver esses detalhes aqui do tecido? Aí, tem essa esfera aqui no meio, ó. E ele tem bojo com manguinha, tá? Aí, o conjunto, amiga? Esse conjuntinho de botão 65. 65. 45. Ah, esse daqui, né? Ó, gente, 45, tamanho único. E o vestido? 50. Ó, e o vestido? Custando 50 reais, forrado e com bojo. Qual é o tecido dele, amiga? Fazer macaquinho. Ah, ó, forrado. E ele é um canelado assestinado. Olha como ficou bonito a composição com cinto. Aqui, o contato do fornecedor pra vocês. Tem Instagram, tem o WhatsApp também. Aí, amiga, envios a partir de quantas peças? 4 peças de excursão e o site é mínimo 150 reais. Olha, gente, tem site também, tá? 150 no site. E no WhatsApp, 4 pecinhas, eles já enviam pra vocês. E bora... Ah, olha aqueles modelos ali como tão bonitos, ó. Ai, gente, tá lindo esse modelo, né? E ele é bem soltinho, ó. Tem a amarração na frente, né? Pra você regular. Ele é tamanho único. Vai estar vestindo até mais ou menos 1,42. 45 reais, tá? Fornecedor só faz venda presencial. Não envia nos ônibus, tá bom? Aqui o contato pra vocês conseguirem se localizar dentro do New Bancas. Ó, vou falar um pouquinho alto porque tá rolando o som aqui, tá? Esses modelos são tamanho único. Aqui tá custando 30 reais. O macacão tá custando 45. Olha que lindo. Aí, tem um blazer também, amigo? Quanto tá o blazer? Tá 38. Olha, gente, o blazer 38 e é no bingalinho, ó. Olha que bonito. Contato pra vocês e fornecedor envia a partir de 10 peças nos ônibus. Olha essas peças que lindas. Ah, a dona da banca, ela tá atendendo, tá, gente? Então ela não vai conseguir passar preço. Mas, pelo menos, eu consegui o cartão. Olha só que modelos lindos, né? Ó, aqui tem macacão, tem calça, tem sign envelope também, blusa, ó. Vestidos mais arrumados. E aqui o contato pra vocês, ó. Tem Instagram e tem WhatsApp também. E olha essa banca aqui, ó. É bem grande. Tem modelos muito lindos, tá? Ah, e esses modelos aqui, amiga? Qualquer modelo é 60 reais. Olha, gente, qualquer modelo aqui que eu vou mostrar pra vocês é 60. Até o conjunto também é 60. Olha, gente, até o conjunto é 60 reais. Ah, é tamanho único, amiga? Sim, tamanho único vai ser 42. Olha, gente, vai ser 42. E aqui, todas as opções, ó, de cores que o fornecedor vai ter disponível hoje. Lembrando que eu tô gravando pra vocês numa terça-feira, tá bom? Então, por isso que ainda tem muita opção. Mas se você vier quarta, quinta-feira, já vai ter esgotado bastante, tá? Olha o conjunto, como tá lindo. Aí, qual é o tecido, amiga? Ó, é na viscose, tá? Ai, tá linda essa calça. Olha esse conjunto, que tudo lindo, né? Olha o vermelho, já pra final de ano. Ó, lembrando que qualquer um desses que eu tô mostrando pra vocês, custa 60 reais. Agora, o que eu achei mais lindo, vai até me afastar, é esse azul aqui, ó. Olha como tá perfeito esse, gente. Lindo, né? Ó, mais um conjunto também, de 60 reais. E mais uma opção aqui de vestido, ó. Esse, ele tem uma fenda bem na frente. Olha que linda, gente, essa vitrine, né? Perfeita, olha só. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Tem Instagram, tá? Ó, Lorita Modas. E aqui, o contato do WhatsApp e o endereço certinho pra vocês se localizarem aqui dentro do New Banfers. Ai, olha que lindo esses modelos. Ó, esses modelos aqui estão custando 50 reais. E aqueles dois primeiros ali, 35 ou 3 por 100. Sabe aqui qual é o tecido? É na viscose. É viscose. Ó, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amiga, envia a partir de quantas peças? 3. Ó, gente, 6 peças, ela já envia no ônibus pra vocês. E olha essas peças aqui, que lindas. Esse vestido tá custando 85 reais. Qual o tecido dele, amiga? É tricoline, né? 97% algodão. Olha, gente, 97% algodão. O conjunto tá quanto? 95, logo. Gente, 95 reais. Olha que lindo. Tem que ver na bala. Aí vai ter tamanho? Tem, PMG. Ó, gente, grade, viu? PMG. Esse conjunto aqui? Esse daí também tá 95, também tem o grade, tem o cor e verde. Olha, gente, 95. E olha que bonito o detalhe lá embaixo da calça. Também vai ter mais cores e grade. E esse que é no linho, né? Linho. Olha que lindo. Tem, PMG também tem o cor e verde. Gente, 100, PMG. Ó, a loja é bem grande, tem muitas opções, tá? Tem blusinhas também. Olha que linda essa. Quanto que tá essa, amiga? Essa daí tá 45. Ó, 45, que é no lese, tá? Olha as cores, que linda. E as calças, amiga? Tá na faixa de quanto? 65. Ó, gente, 65. E lembrando que o fornecedor tem grade, tá bom? Então vai ter aí tamanho PMG da maioria das peças, ó. Tem muita blusinha linda. E essas blusinhas aqui, amiga, tá quanto? Ó, essa floridinha. 45. Ó, 45. Essa daqui? 45. Ah, gente, é no tricoline, tá? Tricoline, linho. E todas as peças, o fornecedor vai ter grade e mais cores também, tá? Aqui o contato pra vocês, ó. Tem Instagram, tem WhatsApp. E envia, amiga, a partir de quantas peças? 10 peças, pode variar. Ônibus e correio? Exatamente. Olha, a gente dá as peças e pode misturar, tá? Ônibus e correio. Olha só que peças lindas, ó. Atacado aqui esse conjunto no linho, tá saindo 65. E no varejo, 70. Olha que lindo. E tem o cintinho também. Aí esse vai ter tamanho, amigo. Ah, PMIG e esse aqui MG. Esse aqui tá custando 50 reais no atacado. Esse é no viscolinho. Olha que lindo. Ó, achei que era macaquinho, mas é conjunto, ó. Esse daqui tá custando 55 atacado. Aquelas peças, né, com estampa Inspiração Farm. O conjunto longo tá custando 60 reais no atacado. Olha que bonito, gente. Ó, e é joguê. Aí ele vai ter em várias cores também. Ai, meu Deus, olha o verde. Ai, macacão. Olha que bonito esse verde. Aí o fornecedor tem cropped, tem blusas de tricô modal. Amigo, aquela blusa rosa ali, aquele modelo, tá quanto? 45 aí vai ter tamanho também? PMIG. PMIG. Ó, aqui outras estampas, aquele conjunto que eu mostrei pra vocês, ó. E o fornecedor vai ter muitos modelos de blusinhas, ó. Aquele estilo mais arrumadinho, shorts, em alfaiataria também. Eles fazem envios a partir de 10 peças. Ó, aqui tem o Instagram pra você acompanhar as novidades. E tem contato do WhatsApp também. E olha essa saída. Que linda. Gente, olha a perfeição disso. Fornecedor tem tamanho, tá? Tem grade PMG. Essa aqui tá custando 80 reais. O conjunto, amiga, tá quanto? Ó, 80 reais também o conjunto. Ó, gente, as calças. Alfaiataria a partir de meia, cinco. Olha essa aqui diferente. Ai, olha essa com cinto. Como ficou bonito. Linda, né? E olha essa fivela aqui. Ó, e os shortsinhos, alfaiataria, a partir de 50 reais. Olha esse, que lindo. Olha o detalhe dessa fivela. Ó, aqui é short saia. Olha o vermelho, que lindo. E essas blusinhas, amiga, quanto? Ó, e as blusinhas, a partir de 35 reais, tá? O fornecedor trabalha com vestido, com blusas, com shortinhos, alfaiataria, calças, conjuntos, tá? Aqui o contato pra vocês. E envia, amiga, quantas peças? Doze peças comigo. Olha, doze peças pode variar? Pode. Ó, e pode variar também, tá bom? Gente, olha esses vestidos aqui. Que lindos. Olha, já tá naquela pegada também de final de ano, tá bom? Amiga, quanto é esse modelo aqui? 150. 150? Aí vai ter tamanho dele? PM. Olha, gente, PMG, 150. E o vestido é todo trabalhado, tá? De cima até embaixo. Olha que bonito. Esse é amarelo? 150. 150 também? Olha que bonito, gente. Esse verde tá quanto, amiga? Esse tá 90. Olha, gente, 90 reais. E tem grade, tá? Olha esse lilás aqui, como tá lindo. Esse branquinho aqui tá quanto, amiga? 90. Olha, 90 reais, ele tem bojo. Ó, a alcinha dele é regulável. E fornecedor tem grade, tá? Esse macacão, amiga, tá quanto? 110. 110. Alfaiataria. Ele é aquele modelo que tem abertura aqui na lateral, ó. Olha que lindo. Esse rosa, amiga. 110. Olha que lindo. E as blusinhas, é a partir de quanto? 35 e 40. Esse é valor 35. Ó, gente, é uma faixa de 35 a 40 reais as blusinhas, tá? São aquelas peças mais arrumadas. E os chartinhos na faixa de 60 reais. Lembrando que o fornecedor trabalha com tamanho, tá? Vocês vão encontrar aqui P, M e G, ó. Tem muita peça linda, né? Ó, aqui o contato pra vocês. Enviar a partir de quantas peças? 10 peças. Ó, 10 pecinhas, eles já vão enviar pra vocês. E olha essas peças que lindas. A atendente tá ali no telefone. Já pergunto o preço dela, tá? Mas olha que lindas essas cores aqui. Essa estação é tudo pra mim. Ó, começar falando aqui os preços pra vocês. Esse primeiro tá quanto, amiga? 69. Esse daqui é conjunto? Tá 108. 108. É calça. Aquele modelo que tem as pregas, ó. É pantalona, tá? Aí aqui? 99 conjunto. Aí esse daqui tá saindo por 99. E olha que lindo. Aqui esse detalhe. Ah, essa saia, amiga? 69 atacado. 69. E a calça? 75. 75. Atacado aqui são quantas peças? 75. Olha, gente, 5 peças. E os blazers, amiga? 89 de linha e 99 o forrado. 89 de linha e 99 o forrado. E essas calças aqui atrás, amiga, tá quanto? 50. Ó, gente, 59. Aí vai ter grade? PMG. Ó, gente, PMG. Aqui o contato da loja pra vocês. Ó, tem o endereço pra vocês se localizarem aqui dentro do porto. E aqui o Instagram e o WhatsApp. Aí a amiga envia a partir de quantas peças? 5 peças de linha. Olha, gente, 5 peças já faz envio pra vocês. Olha ali, blusinha de 10 reais. Olha, gente, pegar aqui o contato. Ó, meninas, tô aqui na ETA. As blusinhas a partir de 10 reais, tá? Mas é tudo assim, 10, 14. Acho que o modelo mais caro é esse aqui, né, amiga? De 25. Ai, que lindo. São duas peças, né? Duas peças. 10 por 25, ó. Vem a camiseta e vem o cardigan. Olha só que lindo. E detalhe, vai ter tamanho, tá? Aqui o fornecedor trabalha com grade do P até o GG. Ó, deixa eu mostrar logo aqui o Instagram pra vocês, tá? Eles estão sem cartão, mas já segue lá no Instagram pra acompanhar as novidades, viu? E olha as t-shirts. Esses modelos aqui são 10 reais. E é uma malha bem fresquinha, tá? Fiquei muito feliz que o fornecedor trabalha com tamanho. E não aumenta o preço no GG. Olha que linda é essa. Ó, e é bem fresquinha. Ela tem uma leve transparência, tá vendo? Aí, esse modelinho aqui é 14 reais, ó. Ele tem elástico embaixo. Aqui também, a manguinha, ó, é mais embaixo. Olha que lindo. E tem muito modelo de t-shirts aqui. Deixa eu mostrar. Essa daqui é a M, né? Olha. A M. Que linda. Eles têm várias estampas, tá? Ai, gente, que linda. Essa daqui é o GG, ó. Pra vocês terem ideia. Do tamanho. Eu amei. Ainda mais que é um tecido muito fresquinho, ó. Vocês sabem que a minha loja fica em Manaus, né? Então, eu tenho que optar por tecidos mais leves. Olha essa do Pug, gente. Como tá linda. Também 10 reais. E detalhe, ó. É aquela peça que tem as camadas na manga. Olha que lindo. E aqui, amiga, colete blazer. Tu tem infantil também, né? Quanto tá infantil? Gente, 8 reais, ó. E aí, também vai ter várias estampas, tá? Hoje é uma quinta-feira. Por isso que o fornecedor não tem tanta variedade assim. Porque alguns modelos já esgotaram, tá bom? Então, procura sempre na segunda ou terça. Que aí vocês vão ter mais opções. Aí, o colete, amiga, tá quanto? 25. Olha, gente. O colete, 25. É no neoprene, né? No neoprene. Isso. Ó, ele é aquele modelo alongadinho, tá? Ah, e tem blazer também, né? O blazer tá quanto? 30. Gente, 30 reais o blazer. Aí, hoje ela vai ter esse bordô. Vai ter preto. E o vinho, né? O vinho, que é 30 também. Olha, gente, que lindo. Ai, eu amei aqui os detalhes. Aí, ele também vai ter tamanho, né? Esse eu só tenho o P. Só vai ter o P. Ah, mas é um P grandinho, né? A gente vai vestir um PM tranquilo, né? Ó, a gente até o 40 vai estar vestindo, tá? Ó, e aqui mais estampas da Teixeira. Olha essa como tá linda. Ó, 10 reais só. Ó, e mais uma vez aqui o contato do fornecedor, tá? Já segue lá no Instagram pra acompanhar as novidades. Ó, encontrei o fornecedor que eu falei pra vocês, né? De blusas masculinas, ó. É a loja 147. Esses modelos aqui lisos, eles estão 25 reais. Aí, vai ter tamanho deles? Sim, do P ao GG. Ó, gente, do P ao GG. É viscolaicra, né, amiga? Viscolaicra. Ó, a gente tá na viscolaicra. E aí, tem de 18 as opções estampadas. Olha essas de caveira como tão lindas. Aí, esse que vai ter qual tamanho? Do P ao GG é sempre sido algodão. Ó, gente, P ao GG é 100% algodão. E tem muitas opções aqui de cores, de estampa também, tá? Porque não tem como isso por tudo. Mas tem estampas muito lindas aqui, ó. Mais variantes das cores, das camisas lisas. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amiga, faz envio a partir de quantas peças? A partir de 300 reais. Ó, gente, 300 reais. Já vai tá enviando aí pra vocês. Gente, olha o tamanho aqui dessa loja. E também de acessórios, tá? Agora eu tô aqui no primeiro piso. Ó, já tô vendo aqui a oferta. 3 por 10, os colares. Brinco também na oferta de 3 por 10. Olha esse que bonito. Parece aquelas palhetas, né, de violão. Olha esse modelo como tá lindo, gente. Ó, esses aqui 3 por 10, tá? Já perguntei. Fornecedor faz envio também. Olha esse que delicado. Ah, esse aqui foi meu preferido, ó. Esse. Cadê? E esse daqui, ó. Tá lindo, né? Ai, gente, tem muito modelo bonito. 5 por 10. Olha isso. Tem argolinha. Olha esse que bonito. Ó, aqui são as opções bem delicadas. E tá ótimo o preço, né? Aí esses daqui, individual. 5 reais. Olha que bonito. Tem colares também, aqui na faixa de 10 reais. Ó, também 10 reais. Olha esse, é 3, ó. 10 reais também. E esses daqui, 3 por 20. Eles estão folhados. Ah, e tem aqueles colares também que estão super em alta, ó. O Max Colar. 10 reais. Olha que lindo esse. Não, engraçado. Também 10 reais. Olha esse. Ah, e tem lacinhos também pra criança, ó. 10 reais. Olha esses modelos que bonitinhos. Aí tem um paredão também pra cá, ó. Tem muita opção. Tem chaveirinho. Ó, o chaveiro tá 4 por 10. Ó, e tem tiaras também. Vou mostrar agora os cintos pra vocês, porque tem uns modelos que eu queria muito levar pra loja. E hoje eu tô recebendo muito pedido, ó, desses cintos aqui, que vocês sabem que tá super em alta. Esses modelos aqui, gente, 2 por 15. Foi o lugar mais barato que eu encontrei no Breit, tá? Eu tinha encontrado até de 20 reais a unidade. Olha esse, como tá lindo. Aí esse aqui, amiga, tá quanto? Também? Gente, olha só, 2 por 15 também, ó. Um modelo mais lindo que o outro. Aí esses pequenininhos aqui, tá quanto? 3 por 10. Gente, 3 por 10, ó. Aqui o contato pra vocês. Eu estou no primeiro piso, tá? Eles fazem envios a partir de 100 reais. Aí, amiga, envia no correio também? Ah, gente, ônibus e correio, tá, ó. Já segue lá no Instagram pra acompanhar as novidades. Ó, meninas, aqui em cima tem a GR, que é aquela loja famosa, né, que vende muitas blusinhas. Aqui os preços começam em 12 reais, tá? Tem t-shirts com muitas estampas. Na verdade, gente, começa em 10 reais, ó. Que são esses modelos aqui de podrinhas. Tem muitas cores. É tamanho único, porém a maioria das peças são na viscolaicra, que é aquele tecido que estica, tá? Então vai vestir aí tranquilamente até o tamanho G, tá? E olha esse modelo que lindo, ó. 15 reais a manguinha trabalhada. Eles fazem envios a partir de 30 peças nos ônibus. Aqui tem os contatos pra vocês. E o endereço aqui da loja do Porto. E o que eu encontrei aqui, ó, uma camarim atacarejo. São aquelas pecinhas de 10 reais, ó. Tem de 12. E aí eles trabalham, ó, 15. Eles trabalham tanto com peças lisas quanto estampas também.